Olá, sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato e hoje vou falar sobre um assunto muito interessante, que é o Leaky Gut, que é a Síndrome Absortiva Intestinal, que é o aumento da permeabilidade intestinal ao conteúdo do intestino. Então, que são alimentos, toxinas, bactérias e tudo mais. Então, o que é o Leaky Gut? O Leaky Gut é um aumento dessa permeabilidade, onde o macromoléculas, moléculas que não deveriam atravessar essa barreira, acabam chegando na circulação. Nós normalmente temos essa barreira, não é só uma camada de células, nós temos o muco, temos várias células e elas são conectadas entre si, de forma que as moléculas, elas devem ser fagocitadas e depois entram na circulação. Agora, quando ocorre um espaçamento nessas junções celulares, chamadas tight junctions, essas moléculas, elas acabam passando por entre essas células, sem ocorrer uma quebra dessas moléculas e o nosso corpo não está preparado para isso. E isso pode desencadear todo o sistema imune nosso, vai mandar as células de defesa, vai tentar defender o corpo dessa agressão que era inesperada e o sistema imune vai consequentemente desencadear a inflamação, a inflamação crônica. Então, o que pode atravessar? Pode atravessar toxinas, moléculas alimentares macro, pode atravessar bactérias, vírus, um monte de coisa que ou podem ser moléculas semelhantes a outros tecidos de órgãos. Então, se o nosso sistema imune vai lá, reconhece aquilo lá, cria toda uma defesa para aquela molécula, só que aquela molécula é parecida com alguma molécula da tireoide, por exemplo, a gente desencadeou uma reação imune e isso pode atacar depois a tireoide, por exemplo, no hipotiroidismo, numa tireoidite, por exemplo. Então, já existe a correlação do leaky gut com várias doenças autoimunes, entre elas a tireoide, asma, autismo, Parkinson, diabetes, Alzheimer, psoríase, esofagite, fibromialgia, depressão, ansiedade, fadiga crônica, obesidade, falência de múltiplos órgãos, síndrome metabólica, pancreatite, artrite, reumatite. Vejam a quantidade de doenças que já foram relacionadas de alguma forma com autoimunidade e, consequentemente, a possibilidade do leaky gut. Então, quais são as causas do leaky gut? Primeiro, a má alimentação, parte da má alimentação não é sua culpa, é a evolução. Hoje em dia, nós temos muitos alimentos ultraprocessados que não existiam antigamente. Agora, em outra parte, pode ser sua culpa também. Então, existem alimentos inflamatórios, alimentos que aumentam a permeabilidade intestinal, como por exemplo, o trigo e o glúten. Existem alimentos muito refinados, existem alimentos que vão alterar aquela proteína zonulina que vai aumentar a permeabilidade intestinal. Então, são vários alimentos que podem alterar essa permeabilidade intestinal e podem desencadear o leaky gut. Então, a gente pode falar da dieta anti-inflamatória, vou colocar aqui um vídeo que eu falo bastante da dieta anti-inflamatória. Existem outras dietas também direcionadas ao leaky gut. O que mais influencia também é a microbiota intestinal, são as bactérias que vivem no seu intestino. Existem bactérias boas, bactérias ruins. Se a gente tem um aumento dessas bactérias ruins, elas podem acabar aumentando essa permeabilidade intestinal. Então, é necessário o tratamento dessa disbiose que chama. E outros fatores externos, como o ritmo circadiano. Então, você tem que dormir bem, tem que dormir regular. O estresse externo que a gente recebe também influencia nisso. Então, são vários fatores que podem influenciar nessa permeabilidade intestinal. E é importante que você se atente a isso, porque às vezes você vai no médico, no tratamento de algum sintoma, de uma esofagite, de uma questão hormonal, de uma questão de algum outro órgão. E o médico vai te ajudar naquele órgão específico, mas não necessariamente ele pode identificar esse leaky gut, que é a causa original. Então, você vai lá, trata esse problema, mas se não trata a causa, ele pode desencadear outras problemas inflamatórios no futuro. Então, a gente tem sempre que rastrear a causa e quando a causa é o leaky gut, a alimentação é fator primordial. Gostou do nosso vídeo? Inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo. Gostou do nosso canal, compartilhe com seus amigos e até o próximo. Tchau! Obrigado.